Música Adivinhe a comida através das imagens Pergunta número 1 Qual a sobremesa? Morango mais gelo Qual a sobremesa? Morango mais gelo Resposta certa Sorvete Pergunta número 2 Qual o lanche? Cachorro mais fogo Qual o lanche? Cachorro mais fogo Resposta certa Cachorro quente Pergunta número 3 Qual a comida? Qual a comida? Qual a comida? Cachorro mais gelo Resposta certa Pão de alho Cachorro mais gelo Pergunta número 4 Qual a comida? Cachorro mais gelo Pergunta número 5 Cachorro mais gelo Qual o doce? Cachorro mais gelo Qual o doce? Cachorro mais gelo Qual o doce? Cachorro mais gelo Cachorro mais gelo Cachorro mais gelo Cachorro mais gelo Resposta certa Cachorro mais gelo 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 número 9. Qual o doce? Qual o doce? Resposta certa. Algodão doce. Algodão. Pergunta número 10. Qual a comida? Peixe mais hachi. Qual a comida? Peixe mais hachi. Resposta certa. Sushi. Pergunta número 11. Qual a comida? Qual a comida? Qual a comida? Resposta certa. Pão de queijo. Pergunta número 12. A última. Qual a bebida? Leite mais frutas. Qual a bebida? Leite mais frutas. Resposta certa. Vitamina de frutas. Escreve aí nos comentários quantas comidas você acertou. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar com seus amigos.